Eu, por exemplo, fiz 42 lançamentos com o professor Fernando E esses 42 lançamentos, em um ano, sempre foi captação com imagem Qual que é o melhor tipo de criativo de captação? O melhor é aquele que você testa e funciona Agora, qual que é a sacada que eu posso dar pra vocês? A gente tem possibilidade de fazer captação com imagens ou com vídeo Tem aqueles vídeos que são imagens animadas, que a gente chama de motion flyers Mas eu coloco eles aqui também no campo das imagens, que são os motion flyers Qual que é a diferença de um pro outro? Cara, não existe uma diferença que a gente consiga medir, avaliar O que eu posso falar pra vocês é A imagem, geralmente a imagem, ela vai dar um CTR maior Por quê? Porque a pessoa decide clicar ou não clicar com mais facilidade numa imagem Olhou a imagem, leu o que tá escrito, pum, eu clico ou eu não clico Então geralmente a imagem traz um CTR maior Só que ela traz um lead menos qualificado Porque é um lead que vai com menos consciência Você atraiu esse lead por uma imagem Aí beleza, você tem uma puta carta de vendas Que geralmente, geralmente as pessoas não vão ler A maioria das pessoas não lê a carta de vendas Aí você vai me falar, Anderson, mas caralho velho Você me falou que eu preciso escrever uma cópia com 14 elementos Botar uma página de vendas no ar E você tá falando que as pessoas não vão ler? É exatamente isso Só que a menor parte que lê é quem compra Lembra que eu falei que o lançamento todo Tudo que você faz não é para a maioria É para a minoria E a minoria é o que vai te dar Um ROI de 5, de 7, de 10, de 20 Eu tive um aluno essa semana que investiu 1.500 reais no lançamento avalanche dele E vendeu 234 mil Isso dá um ROI de 167 O que isso quer dizer? Que pra cada 1 real que ele investiu no lançamento Ele faturou 167 reais Você não encontra no mundo nenhuma empresa com esse potencial de retorno financeiro Sobre o capital que investe Não existe E aí o vídeo ele te dá um CTR menor Porém ele te dá um lead mais qualificado Porque se você faz um criativo de captação com 2 minutos 1 minuto e meio E a pessoa assiste até o final Ela se torna um lead mais consciente Quem aqui já viu um criativo meu de captação Onde eu tô pensando e falando assim Ah o Erico falou que dava pra fazer 6 em 7 Mas que... Quem já viu esse vídeo? Esse vídeo gera uma consciência absurda As pessoas não leem a minha página Mas elas lembram do vídeo Aí chega lá no WhatsApp da Bruna e fala Nossa Aquilo que o Denderson falou naquele vídeo É aquilo que eu tava pensando mesmo Ele falou que demora 7 lançamentos Já fiz 8 e não tive resultado O vídeo ele sempre vai gerar mais qualidade do seu lead Só que ele vai ter um CTR menor Possivelmente com o vídeo você tenha um lead mais caro Não é uma regra, tá? Mas é possível que aconteça Com imagem talvez você tenha um lead mais barato Porém menos qualificado Então o lance dessa parada toda aqui é testar Testar o que funciona pra você Eu por exemplo fiz 42 lançamentos com o professor Fernando Em 2019 Que foi quando nasceu o Avalanche E esses 42 lançamentos Em um ano Era carrinho toda quinta-feira Eu vou explicar esse processo hoje Era carrinho toda quinta-feira Sempre foi captação com imagem A minha imagem era simples Eu colocava imagens de... Era um curso de fitoterapia e de aromaterapia Então eu colocava imagens de fitoterápicos e de aromaterapia E escrevia curso de fitoterapia professor Fernando Braga Curso de aromaterapia professor Fernando Braga Clique aqui e cadastre Na página eu estava vendendo o curso E o CTA era Cara, o curso custa 3 mil Nos próximos dias eu vou fazer uma condição especial Pra quem estiver dentro do meu grupo do WhatsApp E aí toda quinta-feira eu abria carrinho Por 1.500 reais Tinha semana que eu botava 3 mil Vendia 60 Tinha semana que eu botava 3 mil Vendia 80 Tinha semana que eu botava 3 Vendia só 20 Mas eu fiz 42 lançamentos em 42 semanas consecutivas Pra 100% de público frio Vou falar disso mais tarde Um CTR saudável pro vídeo Você tem uma base? Ótima pergunta Não existe Gente, tudo que vocês forem me perguntar sobre Qual que é o valor mínimo que eu invisto em campanha Qual que é o meu CTR ideal Qual que é o meu custo pro lead ideal Já deleta essas perguntas porque não existe Eu vou contar pra vocês uma coisa Eu já fiz lançamento de 440 mil de faturamento Com CTR de 0,4% Se você conversar com qualquer gestor de tráfego e falar Cara, eu tô fazendo um lançamento e meu CTR tá 0,4% Ele vai falar Você tá louco? Cancela teu lançamento agora que vai dar ruim Só que lembra uma coisa que eu falei ontem Que talvez alguns de vocês pegarem alguns não Eu não quero saber quantos vão clicar Eu quero saber quem vai clicar Quero saber quem vai clicar Não quero saber quantos vão clicar Eu não quero saber se eu vou ter Mil pessoas na minha página e 200 se cadastrando Eu quero saber se aqueles 200 são a pessoa que eu quero É o meu público-alvo Se eu tiver mil pessoas na minha página e 700 se cadastrando Uma conversão de 70% Mas na hora que eu vou fazer uma pesquisa de intenção Na hora que eu vou identificar quem são aquelas 700 pessoas Só 10% delas fazem parte do meu público-alvo Captei 630 pessoas à toa Gastei dinheiro à toa Então, de novo Não existe CTR ideal Não existe orçamento mínimo Cara, eu sempre falo Faz o que você tem Começa com o que você tem CTR, coloca no ar Começou a entrar lead? Começa a entrevistar o seu lead Eu aqui, por exemplo No meu CTR de 0.4 É um produto que era destinado a arquitetos Engenheiros E design de interiores É um produto de renderização em 3D Que é o produto do Maurício Braga Essa escola tem 25 mil alunos já Estou nesse projeto faz 4 anos Esse cara, inclusive, me conheceu dentro da comunidade Sobral Então vamos lá É um projeto que tem 25 mil alunos É um produto destinado para arquitetos, engenheiros E design de interiores Eu estava fazendo um lançamento com 50 mil reais de verba para captação Meu CTR estava 0.4 Só que lá na minha planilha 100% de quem entrava Indicava que era uma dessas três profissões Eu poderia ter um CTR de 2 Só que aí só 30% da minha lista Estar dentro dessas três profissões Entendeu? Então, de novo Não é quanto é o meu CTR É quem está clicando Tá certo? Tá! Então eu apostei Fui até o final da captação com 0.4 Resultado Investimos 65k Na hora que abriu o carrinho Vendeu 440 É, vocês enviam um formulário Para saber se esse lead é profissional mesmo ou não? Depende Por exemplo, no caso do Maurício No meu formulário de captação na página Eu já peço o e-mail O nome O WhatsApp E tem um quarto campo Onde eu peço para ele indicar o que ele é Aí eu coloco lá as três profissões E coloco mais uma opção Tipo, curioso da arquitetura Outra função qualquer E tipo, na minha captação 100% indicava uma das três profissões Que era o que eu queria que fosse Entendeu? Então o criativo era muito específico Os primeiros cinco segundos do vídeo Era o Maurício falando Se você é arquiteto Engenheiro Ou designer de interiores E se você quer aprender a fazer renderizações mais rápidas Com mais velocidade Com menos trabalho Com menos consumo da memória da sua máquina Esse vídeo é pra você Fica até o final Esse tipo de vídeo Ele é o vídeo que Lembra que eu falei de retenção ontem? Esse tipo de vídeo Ele é o tipo de vídeo Que ele não retém muito Mas ele retém a pessoa certa Então esse tipo de vídeo É aquele vídeo que eu pago caro no CPM Mas que a pessoa que fica É a pessoa que eu quero que fique Então, de novo A gente não tem que jogar só o jogo do algoritmo Da retenção A gente não tá trabalhando com conteúdo orgânico Nosso objetivo não é viralizar Nosso objetivo é aprender Fazer marketing não é sobre impactar todo mundo Fazer marketing é sobre impactar as pessoas certas Vem Party Eu não sei o que as pessoas que forem fazendo As pessoas que forem no cção